Atenção, o Brasil está começando oficialmente o Toca Revela ou reality. Finalmente, senhoras e senhores. O primeiro reality show musical produzido especialmente para as redes sociais. Arapê, me diga, você está curioso e emocionado, que nem eu. O tanto de gente boa que eu vi postando na internet que ia se inscrever, eu não sei como que a galera da seleção vai conseguir selecionar só os nossos finalistas. Bora ver um pouquinho do material, Marissa. Vamos ver o que a gente recebeu nas inscrições. O pagodeão, rapaz. Chegou, hein? Chegou já chegando. Eu sou Ozeias, faço parte da banda GraveNave, eu sou de Salvador, Bahia. Da onde, né? E... O som da GraveNave, a ideia é refletir a nossa tradição rítmica, percussiva que os blocos afro inventaram. Esse resgate da nossa riqueza cultural, a gente precisa se apropriar do que é nosso e apontar para o futuro. Se baile... Fumação na esventura, tocando o céu, bailando no charme... Uma superprodução a inscrição, cara. Salvador já é uma superprodução já, meu filho. Não precisa fazer muita coisa porque o cenário já está pronto, entendeu? Vocês vão ver o som, ouvir o som e compreender a proposta. E esse tigre? Clássica! Meu nome é Nana Batista, nascida e criada na comunidade de Cordovil, da Cidade Alta, aqui no Rio de Janeiro. Eu componho desde nova, desde adolescente. Mas pelo fato de ter me envolvido no relacionamento abusivo, fiquei 15 anos praticamente em silêncio. Até que, infelizmente, o morador foi executado, sumariamente, na porta da minha casa. Fiquei a semana inteira pensando no que eu poderia fazer para contribuir para que a minha comunidade pudesse um pouco mais... A vida pudesse ser um pouco menos dura. E aí, eu compus uma música chamada Paz no CPX. Eu espero, através da minha poesia, das minhas composições, provar para as pessoas que a favela tem valor. Meu Deus do céu! Que história! Todas as minhas músicas começam com o violão. Depois elas se tornam o que elas precisam se tornar, assim. Sou Matheus de Bezerra, nasci em Fogados, em Recife. Nasci num bairro que faz totalmente o contrário das coisas que eu faço hoje, sobre canções de amor. Passa devagar Olha que bonita! Fazendo barulho, esse é o sexto... Esse é o tipo de música que você pode nem estar sofrendo. Você inventa na sua cabeça uma sofrência. Minhas músicas são uma eterna homenagem à minha mãe, ao meu pai, ao bairro que me fez afogados. Tudo que eu faço é uma grande homenagem a esse lugar. Sem você na casa, não é casa. Sem você na casa, a casa é rua. E se eu te esquecer a culpa... Ah, esse sotaque, hein? Olha que gostosinho! Meu nome é Paola, sou cantora, compositora do estado do Mato Grosso do Sul. E sou representante do gênero pop. Campo Grande, tava lá até o tempo. A cena de lá, musical, é bacana. É? Eu me apaixonei pela música por conta do meu pai, que também tinha um sonho de ter uma carreira musical. E eu vim parar aqui em São Paulo, porque eu tinha um empresário, eu tinha um investidor. Mas quando eu vim pra cá, nada do que eles me prometeram aconteceu. Eu quero poder ter a oportunidade de gravar essas quatro músicas. Eu tenho escrito coisas sobre mim. Desbloqueei esse medo e eu gostaria muito dessa oportunidade de mostrar elas pro mundo. Isso nunca vai ser real, mas a gente continua porque é cara de pau. Meu nome é Malu Guedelha, multiartista de Belém do Pará. Eu comecei a cantar, a compor desde muito pequena. Mas foi na adolescência que a minha vida mudou muito. Porque eu comecei a adentrar o cenário autoral da minha cidade. A noite vai nascer e eu quero... É a afinação? Nossa! Gada linda também. Atualmente eu tô dando os meus primeiros passos na fase solo da minha carreira. Vendo. 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 E cá estou eu nessa labuta diária de vida de artista independente que não é fácil, gente. Mas vou seguir persistindo Porque é isso que eu nasci pra fazer Eu nasci pra compor, pra cantar Pra criar, e é por isso também Que eu tô me inscrevendo aqui nesse reality Porque quem sabe se eu passar aqui Eu consiga compartilhar e apresentar As minhas músicas pra muito mais pessoas Eita, vai ferver Eu me chamo Fiquiá, eu sou indígena LGBTQIAPN+, Do povo Pancararu Sou cantador, compositor, performer Também trabalho com cerâmica Voltada à cultura e tradição do meu povo Eu busco criar esculturas voltadas A entidades, a representatividades culturais E tradicionais dentro do território Essa ancestralidade Conectando com a essência do território E com as vivências dos mais velhos, dos antigos E da contemporaneidade Quando eu disse que eu me vim Quando eu disse que eu me vim Uau! Cara! Ai! E agora? Tá difícil, cara! Eu não tenho emoção não pra isso, entendeu? Como que escolhe? Qual é o seu preferido? Cara! Fala! Matheus Bezerra, de Recife Sabe quando a pessoa canta que dá aquele negocinho? É, é, é Agora é grave, não é puxando a sardinha Não é não, né? Não! Não é, não é, não é Acho que é um som que tá rolando muito Olha só Afinação de Malu Guedelha De Belém do Pará Ai é Meu Deus do céu Amanhã não perde uma nota Temos um representante dos povos originários Dos povos indígenas E que manda muito E que é multiartista ainda Ninguém tá jogando fraco Mas olha só E você aí de casa Em quem você aposta pra entrar neste programa? Desses seis artistas que vocês conheceram agora Somente quatro Tá vendo? Meu coração tá doendo Quatro se destacaram ainda mais E foram selecionados pela equipe de curadoria do toka Para entrar no reality Bora descobrir quem acertou Fogo na estrutura Aê! Tiremos um pagodão A representante do pop Ah, nossa, a cantora. Olha a fila só dessa menina, pelo amor de Deus. Não, ela canta muito. Larissa. Temos Salvador. Temos. Temos Belém. Temos. E temos Mato Grosso do Sul. Uma coisa que a gente tem garantia é que a diversidade de som de gênero nesse programa vai ser provavelmente a maior que já teve no reality musical no Brasil. E eu acho que, assim, entrou, já plantou uma semente. Eu, por exemplo, fui procurar. A outra galera que não entrou, já vou, tá, ó. Mas eu tenho uma pergunta. O que foi? Eu tenho uma pergunta. Fala. A senhora falou pra mim que seriam quatro selecionados. Falei. Só que eu acabei de olhar pra lá e vi três. Cadê a quarta pessoa? Você acha que eu sou boba? Você acha que eu sou boba, querida? Pedi pra produção deixar o quê? O último artista para ser revelado só no próximo episódio. Falei, Mar. É isso mesmo, pra vocês ficarem aí. Vocês gostam de fofoca, que eu sei. Então você aí fica ligado nas redes sociais do Toca. E se ainda não segue a gente, você tá vivendo errado. Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Segue agora. E o próximo episódio sai na quinta-feira, dia 14 de novembro, às 18 horas. E lá você vai conhecer os últimos participantes selecionados pra disputar o nosso queridíssimo Toca Revela, o reality-se. E aí E aí E aí E aí E aí E aí